Vamos ver então como é que ficou É importante a gente perceber que tem que ter utilidade nessa hora Porque por mais que seja um exercício simples, cada coisa no seu tempo Às vezes está dificuldade na frente porque essa parte básica não foi resolvida Então ele quer os números de 3 até 7 e o 3 incluído, o 7 não está incluído Vamos chamar de conjunto B para variar Então B vai ser igual colchetes virado para cima do 3, ponto e vírgula, 7 E o colchete para fora já que é bolinha aberta Certo? Uma outra maneira de representar então bem interessante Como o conjunto agora, X pertencente aos reais, está ok Como os números que eu vou representar estão entre dois números Eu posso colocar esses dois números, colocar o X no meio Setinha sempre apontando para a esquerda Só que o 3 tem um estilo embaixo, o 7 não Então a gente leria dessa maneira, X pertencente aos reais, tal que X maior ou igual a 3 e X menor que 7 São as duas maneiras de escrever aquele intervalo representado na parte 5 Que intervalo é esse? É o intervalo dos números entre 10 e 15 e inclusive, né? Inclusive essas extremidades, a gente pode representar uma reta, botar o número 10 e o número 15 E rabiscar entre eles, bolinha aberta ou fechada no 15 e no 10? Bolinha fechada porque o colchete nessa posição indica que as extremidades estão incluídas no conjunto Na forma de notação ficaria, conjunto C, né? Vamos chamar de conjunto C só para variar X pertencente aos reais, tal que O segredo, cara, para escrever, essa é a minha maior dificuldade de escrever nesse tipo aqui Mas quando o senhor falou, para não precisar pensar que a setinha sempre apontada para a esquerda Aí eu achei fácil que eu pensava, bota um número, bota outro número Bota o X no meio e bota setinhas viradas para a esquerda Né? Essa dica que ele deu me agilizou bastante Opa! É isso? Aquele é o outro ali, tá uma setinha para cada lado Isso, é porque não está entre dois números Né? Essa dica do X no meio e setinha para a esquerda É só quando estiver entre dois números os que eu quero representar Aqui tu vê X menor que 2 e X maior que 3, tá para fora nos intervalos Aí a dica da setinha para a esquerda não vai funcionar Eu fiz de proposta por ali, justamente para a gente não só decorar, né? E na hora que, às vezes, decora e vai usar e erra, né? É bem isso mesmo, vai se entender por que aqui a setinha não vai ficar só para a esquerda O outro, né? Deixa eu fazer maior isso aqui X pertencente aos reais, tal que bota o 10, bota o 15, o X no meio e a setinha para a esquerda O macete de usar a setinha para a esquerda é só quando o intervalo está entre dois números Isso é importante Aqui tem risquinho e tem risquinho também, porque eram bolinhas fechadas, né? As extremidades estavam em cruzes Vai entender o que aconteceu aqui agora Quer ver, cara? Eu vou fazer a reta, vou fazer o número 2 e o número 3 X menor que 2 é para fora X maior que 3 é para fora Por isso que não está entre dois números Aí quando não está entre dois números no intervalo, né? Está à esquerda de um número, à direita de outro Aí tem que tomar mais cuidado na hora que for escrever dessa maneira Olha que legal como é que é o do outro, esse do colchete, fica bem chatinho, cara É do menos infinito até o 2 União do 3 até o mais infinito O cara obrigatoriamente tem que fazer dois conjuntos, né? E unir eles Quando o cara vai usar aquela outra notação, não dá para grudar tudo de uma vez só Deixa eu fazer maior aqui para a galera conseguir visualizar melhor Deixa eu tudo aqui, eu vou dar uma força Vai ficar assim, então Primeiro eu vou escrever os números menores que 2 Tu tem que colocar o menos infinito, que são os números que vão lá para o negativo Até o 2 O 2 é o colchete aberto E como a gente não sabe quem é que está lá no infinito A gente sempre deixa aberto no infinito Isso só é esse lado, mas tem que unir com o lado direito Que é do 3 aberto, né? Até o mais infinito Aberto também, como sempre ocorre o infinito Como eu quero juntar esses dois conjuntos, eu faço uma união Então, tu vê, cara, essa notação de colchete, às vezes fica bem chato de usar ela Quando nós temos dois intervalos separados E ali, no caso, como é que o menos por 2 ali vai ter que ir? Se é o... no caso seria o infinito Se aqui fosse bolinha... Não, ali no... de baixo Aqui O infinito é negativo, daí só conta... Aqui nesse caso, o menos infinito porque está indo para o lado negativo Aqui já foi o mais infinito, estava indo para o lado positivo E quando eu não sei quem é esse número que está lá no infinito Eu não posso dizer se ele faz parte ou não do meu conjunto Na dúvida, eu coloco sempre aberto Sempre que a gente usa infinito, a gente nunca coloca colchete fechado Isso é errado Mas aí fica... daí, no menos infinito, não seriam os números negativos para menos? Exatamente Os números negativos para menos Menos um zilhão e cacetada Só que o 0,9 ali não vai ter incluído Sim, estão todos incluídos O 0,00001 e o menos 0,0001 também Todos os números que existem abaixo de 2 Só o 2 não está incluído Mas o 1,999999 já está Todos os números que podem imaginar Até o infinito Procura, né? O homem tem que trabalhar com coisas infinitas, né? Só que são indispensáveis Essas análises Vamos lá, vamos trabalhar com outra coisinha interessante aí, galera A primeira pergunta de intervalos foi muito boa Muito bacana se preocupar em entender bem isso aí Show de bola Vamos para a próxima Vamos lá Obrigado.